Se você quer saber por que eu gosto de conversar com Vilma É que acredito que suas palavras saem do coração Vilma, nossa guerreira, sempre foi a nossa voz presente Vamos à luta para Vilma ser a vereadora da gente Vamos nós, sem a voz de Vilma por toda a cidade E assim, compartilhar em redes sociais Todos juntos, vamos abraçar toda a comunidade Converte Vilma a experiência Converte Vilma a verdade Vilma, a candidata do V da Vitória 70111